Aí ó, toma! Aí, 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 ó! Quer roubar a noite? Aí, ó! Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa noite aqui na voz, demorou família? Iniciando mais um vídeo de GTA 5 vida real pra vocês, demorou rapaziada? Tá chegando agora no canal do Chico Vilão, ó! Já desce aí, já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Chico Vilão que dá pra sair na tela, fechou família? Já de bate e pronto aí, ó! Quer, mano? Receba um salvão do Chico no começo do vídeo, é só baixar a Kawhi ou o TikTok, demorou família? Link na descrição, código 2 pra sair na tela, então rapaziada, já pega, já abaixa e esqueça. Vou deixar um salve pro Guilherme e pro Luiz Henrique, demorou? Então se você quer receber um salvão, faz como eles e baixa. E ó, só quem foi na tropa do Tiquinho vai descer nos comentários também e comentar o que vocês preferem, rapa. Carro ou moto? E de que quebrada vocês estão me assistindo, fechou rapaziada? Marcha e bora nesse vídeozão e bora que bora, fechou? É o seguinte rapaziada, tô aqui mano, tava olhando aqui, eu vou ter que comprar uns pneus novos pra 9 e 9, pra quem acompanhou o último vídeo aí mano, os rocãs meteu a faca no bagulho e rasgou, os rocãs é louco rapa, mano. Rocã, malu, oxi, que som é esse aí mano? Deixa eu sair ali pra fora. Oxi, 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 oxi. Baixa esse som, filha, baixa, 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 baixa. Ô! E aí vagabundo? Nossa, o pai foi lá montar o som, rapaz, já foi lá, já? O pai tá ficando bloqueio, tá filho? Olha, mas chega aí, olha só a XJ, rapaziada. Ó, atenção. Cadê? Olha aí. O filho é triste, felicidade, felicidade, humildade, hoje eu tô bem machuco, planejando o futuro, só focado no lucro. Chega aí. E aí vagabundo, qual que é a filha? Olha só a bota aí. Olha, rapaziada, ó, tomei um rola aí, desastento, freio, passou, mano. Mas acontece, sabe? Depois a gente vai financiar isso aí, passar no cartão 12 vezes, não arruma essa XJ. Vai que o pai tá falido, hein? Só tô com... Certo? Você lembra que eu tinha 10 bilhão na conta, agora você tô com 1 bilhão, só. Pera aí, vagabundo, deixa eu falar aí, tio, calmou. Você gosta, né? Então vem cá, então, vem. Rapaz, você não quer tomar um pau hoje, não, né? Você quer tomar um pau hoje? Coitado do céu, vai, fica com graça. Olha, rapaziada, sem querer, mano, cair no bagulho do parceiro aí, mas tá ligado, parceiro, depois não arruma. Tá bom. Mas vamos ali buscar uns pneus comigo ali, parceiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, pra você ver, ó. Deixa a sua ver aí. Vai tá com habilitar, 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 galera. Ó, bichão, habilitar, aí sim. Vai tá habilitar agora, filho, tá ligado. Ó, o bichão tá com, hein? Ó o kit dele, olha. Rapaz, tá com, tá? Fala agora, galera, filha de Globo, tudo bem com você? Sola aí, solta o sonho pra lá ver. Fala no pau da Globo aí, fala no pau da Globo aí. Sai fora, Zico, vixe. Tá gravando o som aí? Só tocado, Bruno. Ó o controlinho dessa verdeira, rapaziada. Rapaz. Ai, 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 bebê. Vambora, filma tá na moto, Zico. Vambora. Cara louco, rapaziada. Esse cara mete o louco, hein, mano? Que cara doidão, maluco, beleza. Tem o nível, tem, vou pra acelerar. Toma. E o FK chegou de... Nossa, parceiro! Posso! Nossa, família! Você tá pegando de que não tem aqui no foguete, ó. Tá aí, me passa o toque aí, eu esqueci, parça. Me dá aí o toque. Tô bom, hein? Do garoto, não tá sendo piloto, nem cair. Você é monstro, você deu um pulo por cima, parça. Rapaz. Aí, família, é o seguinte, mano. Vai comprar um... Quanto você acha que vai ser os pneus novos da moto, parça? Qual moto? Que os caras rasgou lá, da 9-9. Ah, se for sem câmera, se for com câmera, você vai pagar o da frente uns 400, 350. Eita, bagacinho! De trás uns 300 reais. Nossa, mano. Tem uma ganha nem pra me arrumar ou não? Hã? Nossa, os rocãs metem uma faca mesmo, hein? Meio aqui, a moto foi pro guinho. Oh! Olha! Quase, tio. Quase tropelei a meia. Ah, meio mesmo. Vamos cortar ali pela mata dos Drac, tá ligado, parça? E aí, nós já passamos por cima da ponte, mano. Oxi, tu viu a tia caiu de bike ali, parceiro? Ela cata lixo, não é lá? Agora é a tia Lúcia, filho. Cata em tudo? Tia Lúcia. É, ela mesmo. Calma aí, segura aí, parceiro. Pra ela não tomar um rola aqui, tomar um rola. Tem um abraço, Zé Lito. Não vai ser legal, não. Mulher do Gui, apanhou lá na escola, a mulher do Gui. Rapaz, eu vi o vídeo aqui, hein, meu mano? Rapaz. Parece que ele tá me ligando aqui, mano. Ô, bichão, arrasa coração, mano. Esse barbeiro, ele é louco, parceiro. E aí, mano? Tem Zé Porrinho entrando aí, parceiro? Ele me ligou aqui o barbeiro, ó. Oxi, peraí, peraí. Oxi, já tinha doença aqui, parceiro. Que roubaram. Olha aí, olha aí, ó. Nossa, ela mesmo, patrão. Eu vou logo trazer ele aqui pra buscar ela. Muta aí, muta aí, muta aí, parceiro. Não quer que pegue ela, não? Não, 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 vamos trazer ele aqui, ele tem que ir buscar, filho. Cadê? Você vai falar comigo aqui. Vamos ver, fala aí. Ih, não fala não, parceiro. Ele não quer falar, não. Ele não quer falar, não. Vai te falar um bagulho com você. Ô, ele não quer falar, não. O sinal aqui é ruim, parceiro. O sinal aqui é ruim, mesmo. É zoado. Mas aí, entrou gente aí, parceiro? O Zé Porrinho não acaba com o carro. É, com o carro. Vixe, aquele Zé Porrinho, hein, mano? O cara é Zé Porrinho, hein, mano? Tá igual um filajola, já. Esse cara aí não tem jeito, rapaziada. Não, pode falar não, senão ele vai olhar pro coração. Só que é o seguinte, rapaz. Ó, eu vou pegar, vou trazer o Enzo aí e ainda vai vir buscar essa motoca hoje. O moleque não quis falar onde que tava antes de ontem. Hoje ainda vai pegar e vai buscar. Esqueça tudo. Demorou, então, ô... Demorou? Vamos lá comprar os pneus, certo, rapaziada? Então, mano, quando eu tiver com o Enzo... Eu não, sério, né? Você gosta de uma... Olha esse cara. Mano, grão, mano, grão. Então segura, então vai. Manda. Toma, rapaz. Controla no freio, fio. Controla, rapaz. Aqui é o grão, fio. Você tinha esquecido como controla. Toma. Calma, vou só virar agora, hein. Toma. Corta na embreagem, fio. Segura no freio. Toma. 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 Ai, 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 ai. Raspão, 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 fio, ou não? Ai, ai. Mas eu já volto aí, rapaziada. É, macha. Vamos embora. Ai, rapaziada, mano. Tô subindo ali na casa do Enzo ali. Vou contar pra ele, mano. Do bagulho que eu achei a moto. E não vai lá buscar agora, hein, família. Tô vindo a pé, família. Ah, tá ligado. Caso vim atacar, né? Mas, mano, pra vir aqui na casa do Enzo de pé é foda, hein, rapa. Tem mó ladeira. Olha. Ave Maria, mano. Vamos subir naquela ladeira. Estamos chegando na casa do Fiote aqui, né? Vou falar pra ele. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele vai querer ir lá buscar a moto. Mas eu acho que ele vai querer, rapaziada. Eu pego e trago a XJ. Tá ligado, família? Estouramos, fio. Não precisou nem encurralar muito o moleque. Nós já descobrimos onde tava a moto. Certo, mano? Rato. Aquele moleque é um rato, rapaz. Roubou o menor. Ai, ai, ai. Bebê. Toma. Pode escolher. Esse. Vai logo, quero meter. Cala a boca, rapaz. Não pode cantar essas músicas, não, tio. Tá louco, fio? Meteu o que, fio? Oh, fica quieto. Deixa eu falar um bagulho que você, fio. Papo 10. O bagulho é o seguinte. Eu achei a XJ, fio. Entendeu? Ah, não foi. Tô falando e nós vamos buscar ela agora. E, ó. Ah, é. Ó, já pega lá os seus bagulhos lá. Se o menor tiver lá, você vai arrebentar ele na porrada. Nós vamos trazer o bagulho, tio. Eu já tô armado, fio. Vambora. Ah, vambora, então. Mas vai de forma. Ó, deixa eu falar pra você. Eu tô ligado. Você tá com essa montadinha agora. Mas eu vou montar na garupa pra ir devagar, tio. Vai, fio? Você tá ligado que eu esqueci de ativar aquele negócio. Não. Na moralzinha, viu, parceiro? Não, não, não. Vai na moral, tio. Olha, rapaz. Para, moleque. Vai na moral, tio. Olha, rapaz. Não, não é louco, mano. Não, zica. Não, parceiro. Olha, mano. Ó, moleque. Ó, dá um tapa na sua cabeça aqui, fio. Vai, ó. Toque, toque, pai. Só peteleco. Fica aí, bobão. Ó. Olha, mano. Deixa eu segurar aqui. Olha. Vai devagar, tio. Não, mas tem que tocar na guia, tia. Tá lá debaixo da ponte. Lá na matinha dos drakes. Olha, olha. Olha, mano. Que molequinho braço, rapaziada. Tocado. Vai, tio. Toca o bagulho na... Toca o bagulho na moral, menor. Toca a fita, tio. Não, toma. Ó, bobby. Ó, rapaz, moleque. Toca o bagulho na moral, menor. Vai devagar, tio. Vai devagar. Vai devagar, rapaz. Mano. Eu tô... Olha, mano. Olha. Deixa eu segurar. Quando você montar na minha garupa, você vai ver. Ó, ó, ó. Ó, bichão. Receba seu doce. Fala. É o menor do grau, pai. Receba. Ó, o menorzinho. Toma. É o menor do mundo. Receba. Receba. Ó, ó, ó. Bichão desenrola mesmo, hein, rapaziada. De verdade, hein, meu mano. Olha. É o grau. O moleque é nosso. Ó, meu pai. Ó, o moleque é nosso. Ó, o Bob. O Bob já é menor do grau. Ó, moleque. Deixa eu falar o banco pra vocês. Se o menor tiver lá, sai falar o que pra ele. Que não é o crime, não é o 7x7. O menor tá de brincadeira, parceiro. Roubar meu barulho na mo... Ô, xaraf. Faz favor, hein. Então é isso mesmo. Eu quero só ver, hein, menor. De ladão. Vai, manda. Ó, ó. Olha. Rapaz. Segura. Olha, olha. Que moleque. Que louco, mano. Ó, olha. Ó, olha. Ó, olha. Ô, parceiro. Minha Yery tem que segurar, né, Bruno? Ô, parceiro. Ô, você tá ensinando mochilinha, tio? É, não dá pra segurar minha Yery, Bruno? Você tá no grau? Você se abaixou, escapou minha mão e eu caí, filho. Olha. Dá um tapa na tua cabeça aqui, rapaz. Peraí, 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 peraí. Oxi, tem alguém lá na moto, lá, parça. Quem será que é? Vai lá, vai lá. Por trás aqui. Olha, rapaziada, mano. Vim buscar o foguete do menor. Vamos chegar com os dois pés na porta, família. Eu não trouxe nada. Só tô com a mão. Você trouxe o bagulho aí na cintura? Eu trouxe, eu trouxe isso daqui também. Isso mesmo. Pega aí, pega aí. Vamos ver o que você trouxe. Aqui quem tá é nóis. Eita, doidão. Olha, rapaziada. Dá um pulo, dá um pulo. Você tá com chiclete. Nossa, que será aquele vulto preto ali? Nossa, é logo o menor. Deita ele. Vai, menor. Fala, vem buscar meu foguete. Vem buscar a moto, seu safado. Aí, ó. Toma. Aí, 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 ó. Quer roubar não? Aí, ó. Não vem. Acho que nós não ia descobrir onde tava, tio. Aí, ó. Pegamos a moto, Zica. Vai. Deixa eu montar no bagulho, parceiro. Pera aí. Aí, ó. Comédia. Falei que não havia buscar o bagulho. Amassa ele, Zez. Amassa ele, parceiro. Toma. Ô, ô, ô. Vagabundo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, fio. Deixa, tá choque nele, não. Vambora. Vambora. É uma choque, escomédia. Menor, tá revoltado, família. Com a vida. Recuperamos o bagulho, menor. Aí, ó. Agora, você tá com quantas motos de novo? Com três. Fala. Ô, menor. Tá três só daquele jeito, né não, menor? Não, menor. Não, não. É nóis. Entendeu, família? É o seguinte, rapaziada. Vou deixar o vídeozão por aqui. Espero. Recuperamos a moto. Tamo junto, rapaziada. Forte abate com o vilão. Passa no canal do Note aí. Segue, família, que participou no começo do vídeo. E é macho, hein? Toma o grausão, tijotinha. Ai. Nossa, tomei com o rolo. Ainda bem que ele não viu. É isso, rapaz. Já volto. Macho, até a próxima.